Olá pessoal do canal, tudo bem? Vamos se inscrever no canal, deixar aquele like para receber as dicas aqui do canal e as nossas pequenas aulas para ajudar todo mundo a montar e aperfeiçoar seu sistema off-grid. Vamos lá? Dúvida de inscrito, pergunta dos amigos inscritos no canal. Tarcísio, quero começar meu sistema off-grid, mas a minha dúvida principal, quero começar com um banco e estou em dúvida, 12, 24 volts. O que você recomenda? Essa é uma questão muito importante, porque quando a gente vai começar nosso sistema off-grid, às vezes a gente tem logo de cara uma limitação financeira e essa limitação financeira vai fazer a gente sem pensar já ir para o sistema de 12 volts. Por quê? Uma bateria só, você já começa seu sisteminha solar. Aí você compra um inversor pequeno, aí 12 volts para 110, 220 volts com a potência pequena, às vezes menos de mil watts e aí o dia a dia a necessidade vai mostrando que não era bem o melhor sistema. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os prós e os contras do sistema em 12 e em 24 volts de forma técnica. Vou mostrar a questão financeira, mas vou mostrar a questão técnica. Então acompanha aí até o final e vamos para o quadro para entender as questões principais sobre qual tipo de banco você escolher, o de 12 ou 24 volts. Vamos lá pessoal, falar do sistema em 12 volts. Qual seria a nossa vantagem inicial em optar pelo sistema de 12 volts? Vou gastar uma bateria só, Tarsísio. Já pensou uma bateria aí estacionária de 150 amperes está em torno de mil reais. Se eu fosse em 24 eu ia gastar dois mil, se eu for botar uma de 150 metade. E isso a gente botando aí que a bateria de 150 amperes, já é uma boa bateria. Balanceamento. Tarsísio, se eu usar só uma bateriazinha eu já não vou ter aquele problema das baterias associadas em série, que uma fica com a voltagem diferente da outra e eu tenho que usar um um balanceador de baterias. Beleza. No sistema em volt, outra suposta vantagem. Ah, porque eu posso usar um controladorzinho de carga do PWM. É uns baratinho que tem aí de 60, 80 conto, que o cara bota uma plaquinha né? E ali regula para 12.8 volts, 14.4 e aí uma placa pequena, dá beleza. Certo? E aí, já antecipando o último item, posso usar aí uma plaquinha de 150 watts para carregar minha bateria de 12 volts porque ali ela já manda uns 8 amperes para o meu banco de bateria, aí eu já faço um sisteminha. Ok, seria as supostas vantagens do banco de baterias em 12 volts. Agora vamos começar a olhar de forma técnica. Num sistema de 12 volts, um inversorzinho aí, vamos pegar um inversor mediano, um inversor de 1.000 watts apenas, 1.000 watts. Para você chegar em 1.000 watts em 12 volts, vamos arredondar, vamos pegar inversores com potência comercial, que é de 1.200 a 1.500 watts, que nós temos aqui um nacional e tem vários importados aí da China de 1.500 e um bom nacional de 1.200 watts, conhecido aí. Vamos dizer, peguei esse inversor de 1.200 watts em 12 volts, para mim obter esses 1.200 watts, eu vou precisar de 100 amperes em 12 volts. Isso calculando que eu não vou ter perdas, que a gente sabe que tem aí 5, 7% de perda nessa conversão de 12 para 110 ou 220. E a gente está calculando aqui, esqueça essa perda, a gente vai ter no mínimo aí 100 amperes para converter 12 volts para 1.200 watts, para 110 volts ou 220 em 1.200 watts de potência. Nós já teremos uma amperagem absurda. Com essa amperagem absurda, o que é que a gente vai precisar? De cabos grossos. Para me ligar um inversor cabo desse, de 1.200 watts a 1.500. Eu tenho que usar um cabo de no mínimo 35 milímetros, porque um cabo de 35 milímetros, ele vai me garantir aí uma amperagem fluida entre 100 a 110, 120 amperes, com aquecimento normal. Já falei com aquecimento. Porque nós temos uma tabela que muita gente não comenta, mas a a tabela mais usada aqui para amperagem desses cabos é em corrente AC. A corrente DC é diferente, vai ficar para outra aula, mas saiba que a corrente DC, os cabos já tem um maior aquecimento com amperagem alta. Vamos lá, cabos grossos. O inversor, eu estaria limitado. Eu estaria limitado a pequenas potências. Se eu usar um inversor muito grande aqui, além do cabo ser muito grosso, usar cabos aí de 50mm, 80mm, ainda eu teria que ter um super banco de baterias para aguentar essa altíssima amperagem em 12 volts. E por que eu não posso usar essa altíssima amperagem em 12 volts? Vamos falar de forma técnica. Você monta aí um banquinho de baterias de 200 amperes hora. Mas esse 200 amperes hora não quer dizer que a bateria vai aguentar, vai ter a vida útil você descarregando 200 amperes em uma hora não. Essas baterias ou qualquer outra, ela é feita, fabricada, com cálculo de descarga para que ela tenha uma duração. E os próprios fabricantes recomendam que a descarga seja feita num padrão C20. O que é o padrão C20, Tarcísio? Você vai pegar, por exemplo, uma bateria de 100 amperes. No padrão C20, você vai dividir esses 100 amperes em uma descarga de 20 horas. E essa descarga em 20 horas vai dar uma média de 5 amperes hora. Isso é o que o fabricante recomenda, chamada descarga em C20, para que sua bateria tenha a duração desejada. Porque quando você fala em investir mil reais numa bateria de 150 amperes, eu não acredito que você não queira perder esses mil reais em um ano e meio não, ou dois anos. Eu acho que você quer em quatro anos que seria ali a vida útil máxima de uma bateria. Até porque você montar um sistema off-grid para gastar mil reais em uma bateria para que ela não dure nem dois anos, então que economia é essa? Mil reais só na bateria para que em dois anos ela não sirva mais para nada. Então eu vou pegar aí mil reais, vou dividir aí durante esses 24 meses, vou ter um valor X mensal que não vai pagar nenhum no investimento em bateria, com a economia que eu vou ter, aí não vale a pena. Nós temos que falar, porque eu acredito que quem quer montar um sistema off-grid não é porque é bonito, porque eu só quero ter, porque eu quero ver como é, não. Porque a pessoa quer economizar dinheiro. Então que sentido faz eu montar um sistema off-grid para economizar dinheiro, se eu vou começar a rasgar dinheiro usando bateria da forma errada, e aí em vez de passar quatro anos com a bateria eu vou acabar minha bateria às vezes com um ano, com um ano e meio. Eu acho que não vale a pena, por isso que eu disse, vou explicar de forma técnica. De forma técnica a gente tem que calcular nosso sistema para que as descargas de bateria seja feita em C20, ou seja, em 12 volts com uma bateria aí de 100 amperes, o C20 seria 5 amperes hora, C20 e 5 amperes horas. O que é que eu posso ligar? Para você ver como o sistema de 12 volts é complicado, com 5 amperes vezes 12 volts, eu estaria aí no máximo limitado a usar 60 watts em meu inversor para poder minha bateria liberar 5 amperes hora para manter aqueles 60 horas durante 20 horas, sem danificar minha bateria. Se fosse uma bateria de 150 amperes, que é essa que eu tenho aqui, então em C20 ela me diz que eu só posso descarregar ela em 7,5 amperes por hora, ou seja, em 12 volts eu estaria limitado a minha inversor a uma carga de 90 watts, uma TV LCD ligada aí durante essas 20 horas. Isso seria uma carga em C20 para que eu não danificasse minha bateria. Eu poderia usar aqui em 15 amperes, eu poderia dobrar aqui, tem uma carga de 180 watts no meu inversor, puxando 15 amperes da minha bateria, do meu banco de bateria 12 volts. Só que eu estaria fora da carga C20 entrando aí na C10 e aí eu reduziria a vida útil um preço de minha bateria de quatro anos aí, que os fabricantes não chegam nem a dar quatro anos, para um ano e oito meses e dois anos. Vale a pena? Para mim gastar mil reais numa bateria para em dois anos já ter que jogar ela no lixo? Mil reais dividido em 24 meses eu não vou conseguir essa economia em energia nem para pagar a bateria. Por isso que é importante a gente saber o que está fazendo. Não é só ligou, botei aí uma potência 400, 500 watts sem saber o que está fazendo. Porque muita gente se desilude com o off grid porque começa errado. Primeiro que a gente bota uma aula dessa e não quer assistir até o fim. Já assista um pouquinho, não espera nem na parte principal e já sai do vídeo. nem aprendeu a matéria. E é importante a gente entender o que a gente está fazendo porque é muito dinheiro para investir no sistema off grid para não entender. Vamos agora falar um pouquinho do sistema de 24 volts. Vamos falar agora do banco em 24 volts. Beleza? Vamos lá. Para 24 volts, Tassidio. Vou gastar mais, né? Duas bateriazinhas. Verdade. Tem que botar duas em série, vai gastar o dobro de baterias. Vai ter esse gasto inicial mais alto. Quando você faz uma associação de duas baterias em série, há um problema de desbalanceamento, Tassidio. Ocorre. Nenhuma bateria é igual a outra. Nem irmão gêmea é igual a outra, imagina uma bateria. Alguma ou a outra vai descarregar de uma forma um pouquinho mais rápido do que a outra. Vai ficar com uma voltagezinha menor ou maior. Existem alguns dispositivos que a gente conecta como um equalizador, um balanceador de baterias, que ele dá uma atenuada nesse problema. Mas é o fim do mundo, não. Dá para viver com ela. E ainda tem outra solução, que foi a que eu adotei aqui. Tem um videozinho aí meu sobre isso. Banco de baterias em 24, carregamento em 12. Usando dois controladores de carga, um para cada banco de bateria em 12. Tem um vídeo meu aí explicando, depois eu falo sobre isso. Já resolveria esse problema do balanceamento e conseguiria uma boa eficiência, até melhor. Mas não é o momento. Vamos falar aqui. Controlador de carga, tá sim. Já tem que ser no mínimo aí um MPPT. Pessoal, assistam a aula sobre controlador MPPT e PWM. PWM é só para a pessoa que quer ter um sistema solar e não tem condição nenhuma de comprar um controlador MPPT. Porque é um dinheiro que você economiza no início e perde na vida toda. Porque até uma placa de 150 watts, um PWM, ele não entrega os 150. Pela limitação dele, ele não vai ter conversão nenhuma. Ele vai diminuir todas as suas placas que você coloca nele, ele vai reduzir. Tem casos aí absurdos que vai reduzir mais da metade da potência da placa. Tem uma aula sobre isso. Pronto. No sistema em 24, no mínimo tem que ter um controlador MPPT. Tá sim, mas tem gente que usa um PWM em 24. Usa, gastando aí 1.500 reais em placas solares, ligando num PWM em 24 volts, perdendo aí mais da metade do desempenho. Usar, usa. Ligar, liga. Para ter eficiência, não vai ter, vai perder dinheiro. Todo dia o sol vai estar batendo nas placas, a corrente vai chegar nele, ele vai despertar mais da metade e vai perder dinheiro. Mas usar, usa. Mas nós estamos falando aqui de sistema com eficiência. Falando de técnica, de funcionamento. Para quem quer aí o negócio funcionando belezinha. Para quem quer economizar dinheiro ao longo do tempo. Porque um sistema de energia solar é um sistema a longo prazo. Não é só de cara, não. Vamos lá. Tacísio. Limitação da placa. Eu com uma plaquinha de 150 eu não vou conseguir carregar meu banco em 24 volts. Realmente não vai não. Porque uma placa de 150 watts, ela tem uma limitação aí de voltagem. Geralmente ela vem da placa, uma VCO, no máximo 18 volts. Como é que com 18 volts eu vou carregar um banco de 24? Não vou. No mínimo, se eu tiver placa de 150, eu vou ter que fazer uma série. Juntar duas em série para a voltagem dela subir para 36 volts. Para jogar no controlador, o controlador regular e mandar toda essa potência na voltagem de 24 volts, que é do banco de baterias. Se tiver duas placas de 150, beleza. Só uma não vai no banco de 24 volts. Mas aí placas de maior potência, aí facilitou a vida. Até com uma só de 270, como ela já vem com voltagem de mais de 32 volts. Botou no controlador de carga, funcionou perfeito. Extraindo aí maior potência dessa placa. Já resolveria. Vamos olhar agora o outro lado. No sistema de 24 volts. No sistema de 24 volts. Para aquele mesmo uso, eu teria metade da amperagem. Ou se eu mantiver a mesma amperagem do sistema de 12, eu vou ter o dobro da potência. Como assim, Tarcísio? Pronto. No de 12 volts com 100 amperes, eu teria aí 1.200 watts. No sistema de 24 com 100 amperes, eu vou ter 2.400 watts. É muita potência. Os cabos. Eu manteria aí o cabo de 35 milímetros no sistema de 24 volts e atingiria o dobro da potência. E ia para 2.400. Como o cabo é de 35 milímetros, posso usar tranquilo até 125 amperes. No meu caso aqui, eu uso um de 35 milímetros. Ele vai até 3.000 watts. Porque você multiplica aí o banco de baterias de 24, ele não é 24, ele vai até 28. Se você calcular isso aí vezes 125 amperes, você chega aos 3.000 watts de potência. Então você já, ao invés de usar inversores ali entre 1.200 e 1.500 no máximo, sem muita perda, você já subiria aí para inversores de até 3.000 watts. Tranquilinho. É muita potência, pessoal. É muita potência. E na descarga em C20, seria muito melhor. Vamos ver um exemplo. Veja. Eu com um banco de baterias. Vamos aí pensar em duas baterias em padrão de 220 amperes hora. Em C20, eu ia poder descarregar 11 amperes hora. Na melhor forma de descarga, para ter minha bateria aí lá por seus 4 anos. E eu poderia ligar no meu inversor em carga contínua. Estou falando contínua. 11 amperes vezes 24 volts, eu poderia ligar 264 watts de forma contínua no meu inversor. Ah, eu quero ligar ali um micro-onda, 1.300 watts. Vai poder se o inversor não é de 3.000 watts. Você não tem um banco aí de 220? Na hora que ligou o micro-onda ali, ele deu aquele pico. 1.000 e poucos watts, depois ele cai. Mas a contínua, é ali a sua geladeira, as suas TVs, a sua lâmpada, tudo ligado. Dando aí 264. Você está fazendo a descarga da bateria em C20, dentro do padrão do fabricante. E aí você vai ter sua bateria, sua bateria por um longo período. Vamos usar um menor caso aqui aí. Umas bateriazinhas de 150 amperes. Duas. Inserem, para dar os 24 volts, mantém a amperagem. 150. Meu caso aqui inicial. Minha C20 era de 7,5 amperes hora, só que em 24 volts. No mínimo eu tinha 180 watts hora. Minha casa nem toda hora dá 180 watts. Às vezes quando está geladeira e tudo ligado, fica 220, 215. O que foi que eu fiz, eu aumentei meu banco para 210 amperes horas. E aí consigo usar meu banco de bateria em C20. Outra eficiência. Então pessoal, tem as vantagens de um, tem as vantagens de outro. Se você não puder, monte seu sisteminha em 12. Mas saiba que como eu e muitos, você vai, quando você começar na prática entender, você vai querer migrar para um sistema mais eficiente. Que você possa usar inversores de maior potência. Que você possa fazer uma descarga em C20. Sem forçar seu banco de baterias. Para poder usar suas baterias em quatro anos e não em um ano, um ano e meio. Porque só vai errar uma vez. Quem gasta aí dois mil reais no banco de baterias. E se perde esse banco de baterias em um ano e meio. Nunca mais ele vai desperdiçar uma aula dessa. Que ensina o que é uma descarga em C20. Amperagem máxima. Potência máxima. E o porquê da gente fazer o uso desse tipo de sistema em 24 volts. Essa foi mais uma aulinha. Vão surgir dúvidas. Façam aí as perguntas para a gente gravar novas aulas. Só das perguntas de vocês. Obrigado. Valeu. Tchau.